Um, dois, 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 um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tem que encaixar o pé direitinho lá no outro, tá? 2, 3 Isso É um po**** 3 Não tem que厚i Não tem que厚i Não tem que厚i Não tem que厚i Isso, isso. Isso, bora. Só isso. Dois, três. Três. Um, dois, três. Beleza. Um, dois, três. Aí, vim. Dá uma voltinha. Vem, marca a minha cor. Três. Paréia. 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 Reis, é o chão. Dois. 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 Vai soltando aqui O ritmo não sabe tocar muito mais calmo Cai o corpo aqui E não acima Leva aqui exists Isso! Um! Dois! Três! Seis! Um! Dois! Três! Três! Dois! Três! Três! Um! Dois! Três! Ba-dá-s? 1, 2, 3, vira assim, sai do golpe e vem, 3, deu a armada, golpe veio e você saiu, 3, puxou, 1, 2, 3, cheguei, 2, 3,für, ,3, ... Um, dois, três! 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 Um, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três, foi! Depois cada um pega o seu, viu? Ok, cada um pega seu parceiro aí pra fazer. Isso! Boa, meu! Beleza! Três, dois, um, dois, um, dois, três, foi! Aí, agora ele vai dar uma armada. Aí, agora ele vai até acertar, viu? E aí, meu senhor. Deu pra quem que segue o passe da dívida? Eu vou fazer, meu senhor. O que vai fazer? É, hein? Que solta o óculos, certo? Imagina o cara que não faz. Isso! Você dá a meia lua, tá? Ou meia lua de frente, meu senhor. Dê a meia lua de frente. Isso! Tá? Agora eu dei a armada e sai da meia lua. Não esquivou, não. Não esquivou. Tá com preguiça. Tem que abrir bem pra trabalhar o movimento aqui. Tá? Ele tá fazendo assim, ó. Vou fazer assim. Eu não tava passando a aula aqui. Aí. Ok? Fazer bem. Vai, vai. Isso! Vai, vai. Se eu fazer assim. Deixa eu fazer assim, né? É. De novo. Não precisa. Vai devagar, né? Entendeu? Vai devagar. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL